A pandemia foi decretada em março de 2021. E a ideia do Instituto Santos Dumont foi parar e pensar dentro das nossas áreas de atuação o que podemos fazer, como contribuir para o que a gente já imaginava que seria a maior crise sanitária vivenciada pelo nosso país nos últimos tempos. No primeiro momento, nós chamamos essas diferentes representações do poder público, da comunidade, das associações, da própria academia, dos outros serviços de saúde para os quais nós funcionamos como referência e fizemos a pergunta. Como podemos funcionar juntos? Como podemos ajudar? Desde muito cedo tivemos consciência de que não podia parar e fizemos um esforço muito grande para articular isso com as estratégias de saúde da família da nossa região e com os outros serviços de referência. Nós transformamos o nosso serviço num serviço de referência para atendimento de urgência e emergência. Não é nossa área de atuação, nunca foi nossa área de atuação, mas era o que o momento exigia. Também suprindo necessidades concretas, materiais inclusive, como foi o exemplo das máscaras de escuro. Durante a pandemia no Instituto Internacional de Neurociências, pesquisadores e alunos vieram ao laboratório para desenvolver face shields, as máscaras de proteção para profissionais. A gente chegou à conclusão de que uma das formas mais efetivas, um menor custo e maior benefício que nós poderíamos desenvolver seriam os protetores faciais. Entramos nesse laboratório no primeiro dia, a única coisa que passou pela nossa cabeça foi em realmente desenvolver algo que levasse um benefício para a sociedade, que é algo que está no DNA do Instituto. Foram dezenas de municípios e mais de mil máscaras distribuídas rapidamente, logo no início da pandemia. É extremamente gratificante saber que algo que a gente desenvolveu aqui ajudou um profissional de saúde lá no interior do Rio Grande do Norte a combater a pandemia. Nós conseguimos viabilizar a oferta de 21 leitos para dar suporte à unidade de pronto-atendimento do nosso município, que funciona num prédio vizinho ao nosso. Abrimos um portão, construímos uma passarela e os serviços passaram a funcionar integrados. O Instituto atua na saúde materno-infantil e na saúde da pessoa com deficiência. Em ambas as áreas, as atuações foram importantes e foram representativas durante a pandemia. Na saúde da mulher, muitas das equipes de saúde da nossa região suspenderam o atendimento pré-natal e um contingente grande de mulheres ficou sem o acompanhamento pré-natal, incluindo o final da gravidez. Então, nós passamos a atender pré-natal por livre demanda. Na saúde da criança, mantivemos a pericultura de risco. Na saúde da pessoa com deficiência, nós fomos capazes de desenvolver estratégias que mantivessem nos pacientes a sensação do cuidado, mantivesse o vínculo com a instituição. A teleconsulta, que nós até então não havíamos experimentado, se mostrou como uma ferramenta utilíssima para todas essas áreas. Enquanto psicóloga e residente, eu acho que essa pandemia veio para mostrar que existem novas formas de trabalho. O meu trabalho de conclusão de residência, ele já era dentro da clínica do autismo, mas era um trabalho presencial e em grupo. A minha proposta é de fazer um telemonitoramento do desenvolvimento de crianças com indicadores clínicos de risco entre dois e três anos para o transtorno do espectro do autismo. O SUS preconiza a estimulação precoce como a principal estratégia de cuidado nos três primeiros anos de vida. Nós decidimos introduzir essa modalidade aqui, entendendo que, posteriormente, isso pode também ficar como modelo a ser seguido por outras instituições, por outros serviços da saúde pública. Mantevemos o serviço de atendimento às pessoas em situação de violência sexual. O aumento dos casos de violência, infelizmente, foi uma verdade e essa necessidade, ela emergiu e essa demanda foi respondida. Com o isolamento social, a gente viu que os casos continuaram acontecendo e as vítimas buscaram o nosso serviço com atendimento tanto nos casos agudos, considerados de urgência, como nos casos crônicos. O trabalho remoto possibilitou que a gente conseguisse juntar pessoas e atores da rede de atendimento, estudantes. Uma das grandes lições que a gente adquiriu e também da possibilidade de manter um serviço essencial em funcionamento e com o suporte das pessoas que estavam em trabalho remoto. Uma das coisas que, especialmente na saúde da pessoa com deficiência, me deixou muito grato, foi a participação dos nossos discentes. Então, foram muitos produtos, desde cartilhas de orientação, vídeos informativos, prestação de serviço para a comunidade. E os nossos residentes, de verdade, mergulharam de corpo e alma na construção dessas estratégias. A primeira coisa que veio à cabeça foi como é que ficariam as crianças e as famílias dessas crianças com autismo nesse contexto de isolamento social. Então, imediatamente, a equipe se reuniu e pensou na construção de uma cartilha com informações que pudessem ajudar as famílias no período da pandemia. Na construção da cartilha, veio a ideia de ter um número de telefone vinculado e a gente começou a ver que era possível oferecer um atendimento à distância. Inclusive, muitas crianças que a gente acompanha aqui presencialmente, durante a pandemia, o acompanhamento persistiu e a gente viu evoluções clínicas muito significativas a partir de orientações por telefone. A intervenção presencial não se anula, mas também abre o leque para a inserção do trabalho remoto, como um trabalho vivo, como um trabalho de adesão das famílias e de monitoramento do desenvolvimento das crianças. A importância dessa experiência durante a pandemia para todos os envolvidos é que eles abriram um pouco a perspectiva de atuação como cidadão no país. E fica como uma lição muito bacana para os residentes, porque amplia a visão de cuidado em saúde. Estamos tentando promover a prevenção e também melhorar a forma da assistência. Então, projetos desde a saúde materno-infantil, assim como o desenvolvimento de pesquisas. Então, uma nova linha de pesquisa, ela foi incorporada ao programa justamente para que o Instituto tenha um papel durante essa fase da pandemia. Esse é um papel de uma instituição de ensino como a nossa, derrubar muros, abrir portas, construir passagens e fazer a conexão dessas fortalezas para reduzir as fragilidades. É extremamente gratificante fazer parte de tudo isso. Então, a principal lição é que juntos somos mais fortes. Não é fácil, mas é extremamente gratificante. Não é fácil, mas é muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto